Olá, eu sou a Eliana Martins, autora de livros infantis e juvenis, editora Melhoramentos. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre como os livros entraram na minha vida. Eu vou dizer agora, explicar porque que quando esse vídeo começou, só tinha os livros no foco e eu entrei depois. Porque na verdade, não foram os livros que entraram na minha vida, eu que entrei na vida deles. Vou explicar. Eu fui uma criança, eu sou paulistana, do bairro do Bixiga, um bairro de classe média baixa. Então eu fui uma criança muito feliz, tive muitos amigos, brinquei muito na rua, inventava coisas, mas tinha muita vontade de viajar, de conhecer países novos, de pesquisar história. Eu era muito, assim, ávida de outras coisas que não tinha ali no meu bairro, nas minhas brincadeiras, e que meus pais não tinham condição financeira para me proporcionar. Então o que aconteceu? Os meus pais eram muito leitores e me contavam muitas histórias. E aí, através daquelas histórias, eu comecei a imaginar que estava dentro delas. Aí quando eu comecei a ler por mim mesma, aí sim, eu pedi para minha mãe levar na biblioteca do bairro, porque não tinha internet, nada disso. A gente não tinha como comprar livro toda hora, então a minha mãe me levou, fez uma carteirinha na biblioteca, e eu ia lá pegar livros emprestados. E aí o que aconteceu comigo? Comecei a viajar sem parar. Eu mergulhei em oceano, oceano quente, oceano gelado. Eu fui viajar de foguete. Eu entrei embaixo da terra, fui fuçar que nem tatu e minhoca. Eu fiz de tudo. Eu fui conhecer as pirâmides do Egito e saber a história dos grandes navegadores. Mas foi tanta coisa, gente, mas tanta coisa que eu conheci, sem sair dali do meu bairro, sem sair da minha casa, sem deixar de fazer minhas brincadeiras. Mas aquele momento em que eu pegava a leitura e mergulhava na história, Ah, aí sim, o meu mundo se abriu. Se abria e continua se abrindo. Porque hoje, depois de tantos anos, eu já adulta, que já sou mãe, já sou avó, continuo mergulhando nas histórias, continuo aprendendo coisas. Aprendi muito da língua portuguesa, porque quando a gente lê e encontra palavras que não sabe, a gente vai lá no dicionário e busca o que ela quer dizer. Hoje não precisa nem ir no dicionário, tudo tá na internet, é tudo muito mais fácil, muito mais rápido. Então, é por isso que eu quis fazer esse vídeo dessa maneira. Porque os livros, eu que entrei na vida deles. E eles, o que aconteceu comigo? Acenderam luzinhas na minha cachola. Luzinhas, estão sempre acendendo. Quando eu vejo que a minha cabeça tá procurando aventura nova que eu ainda não fiz, eu vou lá e pego um livro e penso, meu Deus, é nesse que eu vou mergulhar hoje. E assim, tenho sido uma pessoa muito feliz ao longo da minha vida. Óbvio que muitas outras coisas boas aconteceram, mas foi a leitura que abriu a minha cabeça. Eu mergulhei neles e não quero sair nunca mais. E hoje, aproveitando o Dia Internacional do Livro, eu convido vocês, frequentadores das livrarias Curitiba, pra me acompanhar nessa aventura fantástica da leitura. Tá bom? Eu garanto a vocês que vocês não vão se arrepender. Muito obrigada por terem ouvido e vamos lá! Beijo! Deixo o vídeo com eles, os personagens principais desse vídeo. Tchau!